A vida passa, eu tô devagar Tomo um café com fumaça Preto e quente, noite pós-cachaça Se eu guardo, eu dormi na praça Se eu sou vagabundo, assumo Isso não é coisa que se faça, eu confesso Já quis ter um trabalho normal Almoço de família, com meu tio, o ano geral A minha vizinha bota pilha, diz que eu sou marginal O filho dela quinta foi no meu chão, não ouvi de gal Ouvi de migal, poucos são maneiro É por causa de Lapa que só colava parceiro Churrasquinho de gata no amor, cerveja lá tá caô Padrão, meu povo, trabalhador, guerreiro Que horas que eu vou ver você? Da janela do busão, vejo anoitecer Vou passar um domingão em Angra Sem você meu peito sangra Tenho olhos só pra ver você Lua é de melo e milão no colo bandê Quero te entender, eu quero me entender Chamam sagaz e de janeiro Ouvi James Brown, Legião, Rage again Na moral, John Coltrane Sabotage, vive, dói-me bem Qual foi? Qual foi? Sujou, gira de trem Passou, sorriu, piscou e me deu bem Eu vim de longe, solto a batida que eu sigo minha cama de monge Dizem que eu sou o James Bond Seu beijo de fruta do conge Depois do show nós vai pra onde? Pra sua casa, baby Eu vim do lado black da força, eu sou Darth Vader Fui pro casamento com a camisa do Iron Maiden Tenho olhos só pra ver você Te levo daqui pra um lugar qualquer Ou ali pra Copacabana No rádio o som do Nirvana Te beijo fim de semana Vem no fim de semana Tão bom quanto nós dois Não disse agora e não depois Eu sou sincero, papo reto Vem comigo que eu te quero só pra mim Trouxe um vinho pra nós dois Tenho um plano pra depois Te garanto, papo reto Que essa noite no meu quarto não tem fim Que horas que eu vou ver você Da janela do busão eu vejo anoitecer Vou passar um domingão em Angra Sem você meu peito sangra Tenho olhos só pra ver você Lué de mel, milão, no colo, um bandeiro Quero te entender, eu quero me entender Chamam sagaz e de janei Tchau 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 Tchau